Cast of Illusion foi um marco na história do Mega Drive e também da Disney. Nunca nenhum de seus personagens havia sido tão bem representado em um jogo eletrônico. E realmente, nas palavras da época, era como jogar um desenho animado do Mickey. O jogo ficou marcado por ser capa da Ação Games número 1, que dizia, chocante, Mickey Mouse, o astro da Disney, numa super produção da SEGA. E sério, não havia nada para comparar com os jogos concorrentes. Para você ter uma ideia de como que o jogo era incrível, no vídeo de hoje saberemos juntos como foi fechada a parceria entre SEGA e Disney, a história de Mickey, tanto nas animações como nos videogames. E você vai ter noção do salto que foi Cast of Illusion em relação aos outros jogos anteriores do personagem. Nossa, tem tanta coisa que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Ah, claro né, já ia me esquecendo. Vai ter como que foi feito esse jogo aqui, Cast of Illusion. E vai ser agora. Então, bora! Mickey na cultura pop. Desde a sua criação, lá no longínquo ano de 1928, por um tal de Walt Disney, já se tinha em mente que Mickey Mouse seria um dos personagens mais emblemáticos no meio do entretenimento. A primeira aparição do camundongo mais famoso da história foi no curta animado Plane Crazy, um curta-metragem em que Mickey tenta construir um avião, causando uma série de situações cômicas. O público adorou, primeiro pela animação feita pelo novo estúdio Walt Disney, e depois pelo evidente carisma do personagem, que ao mesmo tempo que se levava a sério, era atrapalhado e metia ele mesmo e outros animais em altas confusões. Nessa época, o personagem ainda era chamado de Monty Mare, mas a esposa de Walt Disney, Lillian Bonds, sugeriu que ele fosse trocado para um nome mais leve. E então sugeriu Mickey Mouse. O personagem, nesse período, ainda fumava e bebia. Algo que mudou em 1930, quando ele caiu no gosto do público em geral, principalmente das crianças. Daí pra frente, Mickey ganhou novos filmes, séries animadas na TV, espetáculos de teatro e, obviamente, os seus próprios jogos eletrônicos. Começando ainda no Game & Watch da Nintendo, em 1981, com Mickey Mouse, e no ano seguinte, com Mickey e Donald. Mickey nos videogames Porém, o primeiro game, de fato, que Mickey deu as caras, foi Sorcery's Apprentice, que saiu para o Atari 2600, em 1983. E no mesmo ano, o educativo, Mickey in the Great Outdoors, que também saiu para o Atari 2600. Todos jogos muito simples, e que usavam apenas uma telinha para interação. Para muita gente, a verdadeira aventura de estreia do Mickey nos games, aconteceu com Mickey's Space Adventure, de 1984. Que foi lançado para os principais computadores da época, como Macintosh, Apple II e Comodori 64. O game foi desenvolvido pela desenvolvedora Sierra, mais precisamente por Roberta Williams, fruto de uma parceria que fez com a Disney. Era algo também muito simples, contando com imagens estáticas em pixel art, para ilustrar as cenas da aventura vivida por Mickey. E também por seu cachorro Pluto, onde o jogador precisava escolher um comando de ação, que ficava na parte inferior da tela. A ideia do game é que Mickey viaje pelos planetas, em uma ordem determinada. Mas o curioso é que cada jogo novo, essa ordem é alterada. Como a grande maioria dos games educativos da época, o objetivo de Mickey's Space Adventure, não era só divertir as crianças. Mas também ensinar noções de astronomia. E claro que adicionaram algumas liberdades criativas, com o objetivo de deixar a aventura mais empolgante. Com Mickey descobrindo alienígenas na superfície de Mercúrio, ou templos secretos em Urano. Um registro que não dá para passar em branco. Após esse game, Mickey ganhou alguns títulos de destaque nos games. Como por exemplo, Mickey Mouse Capade, de 1987. Que saiu para o NES, e já era uma aventura bem mais parecida com o jogo tradicional. Onde jogávamos ao lado de Minnie, e atirávamos flashes de magia. Um típico jogo de plataforma. Porém, um lançamento em especial, mudaria para sempre a história do camundongo nos videogames. E ele sairia para um dos consoles mais amados de todos os tempos. O Mega Drive. Este é Castle of Illusion. Um jogo histórico, que elevou a outro patamar, não só os games do Mickey, como todos os outros games que tinham o selo da Disney. Contudo, para saber como chegaram nesse nível, é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo. E saber como funcionava as pretensões de marketing da própria Sega. A Sega e a celebridade. Quando o Mega Drive foi lançado nos Estados Unidos, com o nome de Sega Genesis. Logo nos primeiros meses, a plataforma tinha pouquíssima distribuição e penetração no mercado de consoles domésticos. Com o Nintendinho muito à frente. Sobretudo, após o lançamento estrondoso de Super Mario Bros 3. A bem da verdade é que nem dava para dizer que a Nintendo tinha uma concorrente naquela época. Então, para tentar competir de igual para igual com a Big N. A Sega da América resolveu seguir uma tática que deu certo. E conquistou grande parte do mercado. O presidente da divisão americana da Sega, Michael Katz, passou a fazer acordos e utilizar personagens e celebridades da cultura pop americana em seus jogos. Acertando em cheio na publicidade. Dessa maneira, a Sega fechou acordos com nomes e marcas como Michael Jackson, Joe Montana, Ayrton Senna, Tommy Lasorda, James Douglas, Dick Tracy e vários outros nomes famosos. Que alavancaram a empresa como nunca. No meio desses citados, o presidente queria também fechar um acordo com a Disney. Para assim fazer um jogo do seu principal personagem, o Mickey Mouse. No entanto, para obter os direitos desse personagem com a Disney, foi uma tarefa árdua para a Sega. Isso porque a Disney era conhecida por possuir uma rígida política sobre direitos autorais. Só para você ter uma noção. A empresa tentou mudar como funcionava a lei de direitos autorais nos Estados Unidos. No que se refere ao aumento do prazo da detenção dos direitos. Sem que suas obras caíssem no chamado domínio público. E assim, qualquer um pudesse utilizar a marca. Aliás, eles conseguiram modificar em 1998. Ou seja, para que fechassem o acordo, a Sega prometeu tratar o personagem Mickey Mouse com um carinho especial. Além de primeiro, ter que provar que a companhia e seu console eram um produto de sucesso. E viável no mercado americano. Para isso, tanto o presidente da Sega da América, quanto o diretor de marketing, fizeram uma campanha fortíssima. Divulgando a marca Sega Genesis nos Estados Unidos como nunca. Além de vários relatórios mostrando as vendas da Sega nos Estados Unidos. E assim, finalmente, conseguindo fechar o acordo com a Disney. Um cuidado com o maior ícone da Disney. Após conseguir todos os direitos para trabalhar com o Mickey. A tarefa de designer chefe do jogo ficou com o Emiko Yamamoto. Que tinha participado apenas auxiliando a equipe de Revenge of Shinobi. Isso um ano antes. Mas demonstrava uma visão ampla de organização. Era inteligente em aspectos mais técnicos. E acima de tudo, tinha maior sensibilidade. Sua visão feminina sobre como o jogo iria funcionar foi fundamental para deixar o game com a cara de uma produção da Disney. Emiko Yamamoto assinava o título como Emirim. Isso porque a Sega acreditava que ocultar os nomes reais dos desenvolvedores salvariam as empresas da rotatividade de funcionários para outras companhias. Um verdadeiro crime da época com os desenvolvedores. Como para Emiko aquela foi a primeira experiência trabalhando e liderando uma grande produção. Ela não viu problemas. E decidiu seguir os caminhos atípicos na produção do game. Todo cuidado era pouco para que nada desse errado. A diretora e sua equipe perceberam que não era interessante focar apenas na personalidade do Mickey. Por isso decidiram ir mais a fundo em todo o universo fictício do mundo Disney. E toda a sua magia e referências. O time então mirou nas clássicas animações do estúdio e em tudo aquilo que se conectava ao personagem central. Pegaram ideias de outras produções. Como o último chefe do game, que é inspirado no gigante Willy, da animação clássica Como É Bom Se Divertir, de 1947. Já a bruxa Miss Rabel teve sua forma baseada em duas bruxas icônicas da Disney. A rainha má de Branca de Neve quando fingiu ser velha e sua forma final sendo inspirada na Malévola. No entanto, o nome Miss Rabel não tem nada a ver com a Disney. E sim com o musical Os Miseráveis, que era muito popular naquela época. A equipe de desenvolvimento também tentou emular o estilo e a qualidade das animações da Disney, que exigia um volume muito grande de quadros animados, o que acabou afetando no design das fases. Um exemplo citado pela própria SEGA foi o salto do Mickey. Fazer ele pular com todos os quadros utilizados pelos estúdios Disney aumentava a distância do salto. Nesse aspecto, optaram em corrigir as fases, deixando o pulo com essa fluidez e detalhismo. Antes mesmo de Sonic existir, essa equipe da SEGA criou algo que chamaram de animação ociosa. Que é aquela animação quando o personagem está parado, sem o player mexer por um tempo. Aí o Mickey começa a se movimentar, rir e olhar para os lados. Até mesmo quando fica nos cantos, o personagem faz uma animação de desequilíbrio. Depois, como sabemos, isso foi replicado no Sonic. Que popularizou o conceito. Falando em Sonic, Takashi Yuda, que criou diversos personagens para a SEGA, como o visual do Knuckles e outros personagens do universo do Ouriço Azul, foi adicionado à equipe depois que viu a qualidade das artes que estavam criando. E a respeito desse nível de detalhes, a Disney sempre ficou atenta durante todo o desenvolvimento de Castle of Illusion. Fazendo questão que a SEGA mandasse sempre que possível o andamento do game. Como estava ficando todo o design e a jogabilidade. Para também dar alguns feedbacks à equipe japonesa. A diretora, Emiko Yamamoto, também foi chamada para fazer a versão do game para Master System. No entanto, foi decidido que não valeria a pena portá-lo. Pois muita coisa não seria possível no console de 8-bit da SEGA. Por isso, decidiram fazer uma versão completamente nova e de conceito diferente. Levando em consideração as limitações do console. Essa versão de Master System, inclusive, é idêntica à de Game Gear. O jeito Disney de ser. Para a história, a equipe queria criar um enredo. Que tivesse a essência de uma história clássica do universo Disney. Que não fosse muito complexa. Mas mantivesse a magia dos contos do estúdio. Nela, vemos Mickey e Minnie felizes. Passeando em um lugar chamado Cidade de Vera. Até que a malvada feiticeira Miss Rabel. Com ciúmes da beleza de Minnie. Sequestra a namorada de Mickey. E a aprisiona no seu castelo das ilusões. Que é o título do game. Mickey então vai ao seu resgate. E no portão do castelo, encontra um velho. O ex-rei do lugar. Que fala sobre Miss Rabel. E diz que ela pretende roubar a beleza de Minnie. E para derrotar a bruxa, é necessário coletar sete gemas do arco-íris. Essas gemas são joias. Que estão escondidas nas salas do castelo. No final, tendo coletado todas. Mickey usa a magia das pedras. Para construir uma ponte de arco-íris. E chegar até a torre. Assim, vencendo Miss Rabel. E libertando sua amada. Uma história simples. Mas que se casa muito bem com o clima de fantasia do game. Vitória da Cega. O jogo foi lançado para Mega Drive no Japão. Em novembro de 1990. Com o nome de I Love Mickey Mouse. Fushigi no Oshiro Daibouken. Ou Aventura Clássica no Castelo. E em dezembro do mesmo ano. Chegando na América do Norte. Com o nome que conhecemos. Castle of Illusion. Starring Mickey Mouse. Na Europa, o jogo saiu em março de 1991. E logo depois. A Tectoy lançou oficialmente no Brasil. O game também foi relançado anos depois. Em 1996. Apenas na Europa. Na coletânea de Disney Collection. Para o próprio Mega Drive. Ao lado de Quackshot. Que inclusive tem vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards. Depois o game foi lançado também para Playstation 3 na PSN. Chamado então de Castle of Illusion Sega Genesis Bundle. Onde temos o jogo original de Mega Drive. E seu remake. Feito em 2013. Castle of Illusion acabou sendo tão marcante. Que tanto ele quanto DuckTales de Nintendinho. Ganharam remakes incríveis para Xbox 360 e Playstation 3. O remake de Castle of Illusion. Foi desenvolvido por uma subdivisão da Sega da Austrália. E publicado pela Disney. Em parceria com a própria Sega. Dá para dizer que é um remake de luxo. Pois tem toda a jogabilidade original. E até o cenário e suas estruturas. Estão lá presentes. Ainda que as fases com maçãs gigantes. Rolando atrás de você. Nos remeta a Crash Bandicoot. Como foi a recepção de Castle of Illusion. Castle of Illusion de Mega Drive. Foi completamente aclamado pela crítica. Que elogiaram bastante o design do jogo. E seus gráficos. Além dos sprites detalhados. E da animação fluida. Muito a frente do que se tinha no mercado. E da famosa rolagem de Paralax. Nas torres do castelo. Diziam que era como se fosse uma animação da Disney. Que poderíamos controlar. A revista Meme Machines. Colocou o Castle of Illusion. Como o jogo mais bonito do Mega Drive até então. E vale destacar que a versão de Master System. Também foi bem elogiada. Ao ponto de ser dito como um dos melhores. Se não o jogo mais bonito. Graficamente da plataforma. Vale recordar que a Ação Games número 1. Trouxe uma matéria muito legal sobre Castle of Illusion. Falando sobre sua história. Elogiando os gráficos. E dando dicas a respeito de algumas fases. Que fizeram questão de citar uma a uma. Como se fosse um pequeno detonado. Deram avaliação máxima para os gráficos e trilha sonora. Porém consideraram o jogo um tanto fácil. Se comparado a outros títulos da época. Após o lançamento de Castle of Illusion. Emiko Yamamoto também dirigiu Quack Shot. Que foi um jogaço. Mas era bem diferente do game do Mickey. Além de trazer o Pato Donald. Explorando lugares no maior estilo Indiana Jones. Depois ela também produziu World of Illusion. Starring Mickey Mouse e Donald Duck. Que finalmente trazia os dois personagens. Mais icônicos da Disney. Juntos no Mega Drive. A partir daí. Emiko se tornou uma especialista. Em fazer adaptações de franquias infantis. Tanto que esteve envolvida com outros jogos do Mickey. E da própria Disney. Como Toy Story. Tarzan. E Kingdom Hearts. Tivemos muitos games do Mickey. Tanto anteriores. Quanto posteriores. Só que o impacto desse game nos anos 90. Mostrou que valia a pena investir em jogo de videogame. Com personagens famosos. Mas tem algo a mais em Castle of Illusion. É que o jogo é muito bom né. Vamos falar a verdade. E se sustenta mesmo que o personagem central. Não fosse o Mickey Mouse. Esses dois pilares. Ter Mickey Mouse. E ser um jogo muito bom. Que fazem Castle of Illusion. Ser tão querido por todos. Até hoje. É chovendo molhado. Falar que a gente encontra jogos aqui. Que parecem que saíram da loja. Mas esse Castle of Illusion. Meu Deus do céu. Ele está intacto mesmo. Olha aqui a parte de trás da caixa. Sério. O manual parece que nunca foi aberto. E o cartucho. Serião. Ele está perfeito. Parece que nunca foi utilizado. Aqui o verso do bichinho. Eu já contei várias vezes aqui no canal. E em outros canais também. Que esse jogo aqui. Castle of Illusion. Foi o primeiro game que eu joguei no Mega Drive. E foi por causa dele. Que eu quis comprar um Mega Drive. Lógico. Até aparecer Street Fighter 2. Que aí não deu certo. Foi Super Nintendo mesmo. E eu fiquei maravilhado com esse jogo. Eu não tinha visto nada parecido até então. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Castle of Illusion. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Mickey Mouse. E mais uma coisa. Esses vídeos que você vê aqui no canal. São a versão final. Geralmente uma semana antes de ser publicado. Um pouquinho mais. Ou um pouquinho menos. Tem uma versão 1.0. Digamos assim. Essa versão é um pouco diferente. Da que você vê publicada aqui no canal. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou disponibilizar esses vídeos. Para quem é membro do canal. Então se você gosta do canal. Além de ajudar. Vai ter vídeo antecipado. E uma versão exclusiva dos vídeos aqui do canal. Essa vantagem é para todos os membros. De todos os níveis. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.